O que que aconteceu se você apertasse o botão daquele quarto? É, ia pro paredão. Ih, mano, se liga essa aqui. Essa aqui é da hora. Se liga, se liga. Acho que você não sabe disso até hoje. Aí cheguei, voltei do quarto branco. Eu falei, mano, a gente era fechado. Eu falei, preciso passar pra ele a informação de que eu blefei com a Manu. Tá ligado? Nem precisava, mas eu queria contar. Ah, você fica angustiado. O que que você tinha blefado? Eu tinha blefado com ela, tipo... Eu meio que eu fiquei induzindo ela a apertar. Lógico, cara, é um jogo. E se fosse pra ir embora? E eu falei, não, Manu, aperta. Tipo, eu dei um meio que... Mano, vamos falar. Fiz pressão psicológica. Eu não sou nem psicólogo porra nenhuma. Eu fiz a pressão do... Do jogo. Beleza. Aí nisso... Não, mano, você apostou que se fosse uma parada maneira. Se você salvasse só quem apartasse... Podia ser qualquer coisa. É, sim, mas eu sabia que não era... Alguma coisa ruim era pra movimentar o jogo. Nós já ia pro paredão. O que que vai mudar? O priori... A tendência era eu ir pra você pro quarto branco. Aí eu peguei e falei, Manu, se passar a informação não tá bom. Aí sentou nós na mesa lá de jantar lá de fora. Eu comecei a cutucar ele por baixo da mesa. Porque não dá pra falar o que eu queria falar. Aí eu comecei a falar... Ô, você usava uma palavra e falava nada com nada. Tipo, eu quero falar que essa água tá quente. Ô, você viu lá no rio lá que o rio tá... Água. Aí ele ficava assim. Aí ele ficava assim. Aí, 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 aí... Ele não pegou. E eu falava, não foi. Eu ia fazer isso direto na escola pra passar cola, tá ligado? Eu era muito doido fazendo prova. Eu ficava falando sozinho. Só que a professora não sacava que eu tava vendo no começo do enunciado. E aí tinha um outro doido lá no fundo que também falava, Professora, a questão 12 eu não tô entendendo essa frase. Era a resposta. Entendeu? Então a gente fazia muito essas paradas. E eu tava tentando passar pra ele as coisas e ele não... Ligeiro, ligeiro. Nessa hora ele não pegou eu cutucando por baixo. Aqui eu batei minha câmera. Dá pra ver que ele... O direto da puta tava tentando ver eu cutucar. E... Pra não passar informação, entendeu? É muito doido isso. Que foda isso, mano. Vocês entrariam de novo juntos? Porra, cara. Ah, na hora, mano. Ia ser engraçado. Cara, tinha umas coisas que... Eu falei, o Prio comentei uma outra parada que me deixa... É muito feliz. Eu falei uma vez pra ele, contando isso. Ele, pô, eu não sou ligado nessas paradas. Eu falei, eu lembro que eu te mostrei a história do taxista. Ah, pô, tá o taxista não para pra nós, mano. Não sei o que e tal. Sim. E aí você foi lá fora, percebeu a situação. Sim. E voltou e falou assim, caramba, maluco. Tem um monte de taxista aí fora que não ia parar pra você. Sim. Aí eu falei, tô ligado, mano. Por isso que é nóis, tio. Muita coisa, muita coisa que ele não era na realidade. Ele contava lá dentro. Quando eu saí, eu via, caralho, bem que você tinha razão de tal parada. Era bem que você tinha razão daquilo. Ele era dinâmico ali no jogo e eu, das personalidades. Eu falei, eu tô ligado, eu tô ligado. Pô, ele tem uma parada também que ficou icônica, né, cara? Foi quando eu tô aqui falando uma parada séria com ele, tá ligado? E tá ele coçando o saco. Eu falei, meu irmão, falta de respeito do caralho, meu irmão. A coça essa porra... Você nunca ficou no tempo do belisco, cara? É só aquele tempo do belisco, mano. Mas não, tudo no saco. É só aqui, ó, contando dinheiro, cara. Ei, quem aqui nunca contou dinheiro aqui? Esfregando, tá? Não, fora com isso. Tempo do belisco. Eu gostei que você briga com ele, ele para a rir e você fala que dá pra ver o pessoal rir. Não é, o cara lá atrás só começou a dar risada. O cara caiu do trilho, mano. É, eu acho que ele tava em casa do trilho, começou a dar risada. Deu risada, o cara caiu. Aí eu olhei e fiz assim, ó, o cara tá dando risada. Aí você cagou de rir, né? Não, mas deve ser mó bom você ver a equipe rindo com vocês. Não, mas foi muito engraçado que eu comecei assim, cara, que porra é essa, mano? Porque aí tem um barulho, aquele barulho que a gente ouve, é um cara caindo, tem uma câmera ficando na cadeirinha assim. É, o cara riu tanto que ele caiu da porra do trilho. Depois eu lá, tinha uma galera que era lá, que foi que fez novela. Caralho, babu, tu deixa eu te contar o que aconteceu. O fulano caiu do trilho. Ah, cara, foi muito bom, mano. Mano, eu tava dando aquela coçada no lateral. O mau jeito que ele briga com você foi muito engraçado. Bem na manteiga, tá ligado? Para com essa porra aí, mano. Ele é muito pai, tanto é que as brigadeiras é todas de pai e mãe, assim. É escorrinho, né? A colher na fundo da panela. O fio é a colher de boca na panela. Tipo assim, a colher que você pegou o feijão. A laranja, a laranja. Ah, pega a laranja aí, vamos ver se você liga. Caraca, a laranja, bro. Só pra ele ir antes de cascar. Cara, vocês viram como é que ele descasca a porra da laranja? Pô, é mó da hora. Não, descasca do jeito que você descascava lá. Eu vou fazer do meu jeito, mano. Mas eu continuo igual, é o mesmo jeito. Só que a faca que tem aí é uma merda. Ah, mas do Big Brother também era. É mesmo. A faca não era mais dele, não. Mas não tem nenhuma de serrinha aí, não? Que eu lembro que tinha uma que a gente pegou emprestada uma vez. Ah, essa daí é perfeita. Não, essa aí. Ah, tem que ser serra inteira. Vai. Vamos lá. Não, essa aí é, merda. Não, os caras trouxam uma gincana. Olha aí, vê se tem outra. Eu que trouxe a laranja mesmo. Eu fiquei sabendo. Tinha uma do cabazu por aí. Olha como ele corta a laranja. Olha isso, Brasil. Olha isso, mundo. Vamos trocar ideia, vamos descascar. Olha isso, mundo. Primeira coisa que você pega na cabecinha aqui. Mas essa faca não vai cortar. Essa faca aqui não corta nem o... Mas eu corto com essa faca aí. Ah, coloca só, tipo... Essa faca é muito ruim. Eu corto com essa faca. Ah, é teimoso. É teimoso. É teimoso. Eu corto. Olha lá. Não, mas daí você tem que deixar a parte branquinha. Branquinha. Ah, já, já. Não, não. Tem que ficar toda branquinha. Os caras botam o coto. Mas essa faca é ruim, não é não? Tem que ficar toda branquinha, a laranja. Mano. Pior que tá cortando mesmo. Interferante, fala aí, babu. Olha. Tem que tomar cuidado com os caras que vêm de pastel, mano. Os caras estavam tudo querendo me pegar. Ô, mano. Vai aqui, ó. Você fica tão noiado lá dentro, você fica com medo até de, tipo... Ah, eu falei, vai tomar no cu, vai vender pastel na feira. Aí eu falei, caraca, mano. Desculpa aí quem vem de pastel. Desculpa aí quem vem de pastel, porque você tem que pensar no como em todo. Cara, você tá bom mesmo. Caralho. Mas eu não gosto assim, não, mano. O cara é mó mimado, meu. Eu gosto quando fica o branquinho aqui, cara. O branquinho, olha, tô no meio-dia, cara. É meio-dia, tipo... É mexerica essa porra. Que mexerica, cara? Essa é laranja, velho. É mexerica, caralho. Que laranja, caralho? Isso é mexerica. Eu comprei errado. Muito burro. Eu fui no mercado, eu comprei mexerica. É laranja. É laranja. Eu ia pôr pra espremer. Que laranja. Isso é mexerica, caralho. É que vocês chamam de... Não, isso aqui é mexerica, cara. Não, isso é laranja, cara. Mexerica, baboso. Mexerica é de gomo, caralho. Mexerica é teu cúbio, é porra. Mexerica é de gomo, mano. Laranja é o quê? Suco de laranja. Isso é laranja, é mexerica. Mexerica. É o cúbio é mexerica. Prazer, essa porra é mexerica ou é laranja? É mexerica. A laranja, ela é junta. Não, mano, mas isso é o... Laranja, isso é laranja. É que não é de agosto. Faz a enquete aí depois. Isso aqui, cara. É laranja ou não é, gente? Mano, parece... Tá aparecendo a laranja. Do fora aparece laranja, viado. Tá laranja, porra. Isso é mexerica, caralho. Caralho. Pariu vocês, né? Eu nunca vi laranja de gomo. Vocês fazem arroz? Faz peixão? E como que o cara faz pra espremer essa porra aí? É, corta no meio, porra. Mas daí... Ah, é de laranja mesmo. É laranja, cara? Basta lá, eu tô achando que tinha... Eu tô achando que tinha uma mexerica no meio das laranjas lá. É uma... Descasca essa aqui, babu. É a larangica. Corta no meio ela só. Vamos ver, vamos ver. Descasca aí. Não, é porque essa faca tem que ser... Tem que ser selva, mano. Ó, já pode morrer ali. Essa também, ó. Ó, já pode... Tá vendo? É uma laranja, cara. Referente, pô. Mano, que laranja estranha. Caralho, faca ruim do caralho, mano. Eu vou comer essa aqui, tá bom? Mas ele, tipo... Ele corta a laranja como se eu tivesse cortando um... Com a cana, assim, olha. É que eu vou limpando ela. Ah, limpando... Eu vou fazendo a funimaria da laranja. Eu vou respirar E aí Eu vou girar Eu vou poder, tipo,